Eu precisava muito me achar Pra falar de coisas sobre mim Dizer tudo que eu não sei do início até o fim Juro pra mim que não vou mentir Dos sentimentos que afendi De tantas vezes que não resisti Aos prazeres que são bons pra mim Eu achava ser capaz Escolher o que a vida me traz Lembro do dia que eu me esqueci Nas aventuras que fiz por aí Jogava léu sem destino algum Procurando lugar nenhum Acordado num sonho bom Tantas loucuras deram o tom Na esperança de me salvar De uma vida que eu jurei ao mar Eu achava ser capaz Escolher o que a vida me traz Eu achava ser capaz Eu achava ser capaz De uma vida que eu não sei E eu achava ser capaz De uma vida que eu não sei Eu precisava muito me achar Pra falar de coisas sobre mim Dizer tudo o que eu não sei Do início até o fim Juro pra mim que não vou mentir Dos sentimentos que aprendi De tantas vezes que não resisti Aos prazeres que são bons pra mim Me achava ser capaz Escolher o que a vida me traz Lembro do dia que eu me esqueci Nas aventuras que fiz por aí Jogava o léu sem destino algum Procurando lugar nenhum Acordado num sonho bom Tantas loucuras deram o tom Na esperança de me salvar De uma vida que ajudei a amar Não achava ser capaz Escolher o que a vida me traz Tantas loucuras deram o tom